Salve, salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Granblue Fantasy Relink, essa aqui é a parte 2 da série. E bom gente, antes de seguir com a história ali na frente, eu peguei pra aceitar os pedidos aqui de missões secundárias, né? Não tem diálogo nem nada, os NPCs eles dão a missão ali, né? Tá escrito a descrição do que eles querem e você só tem que cumprir a missão, né? Vou, por exemplo, ir nesse NPC aqui, ó. Ele tá pedindo... Olha ali, ó. Acabaram os meus espiralmelos. Embora não sejam usados com tanta frequência, são reagentes milagrosos na luta contra certas enfermidades desagradáveis. Pode me informar de ser mais uns? Aí tá pedindo 3, mas eu só tenho 2. Aí assim que completar, eu posso vir aqui no start, né? Eu achei bem interessante isso daí. Vim aqui, ó. Missões paralelas. E eu posso retornar direto pro cliente, né? Pra pessoa que fez o pedido. Isso eu achei bem legal. E assim que eu cumprir os requisitos aqui das missões, né? Eu vou voltar pra cá e entregar pra pegar as recompensas, né? Então é um jeito rápido aqui de cumprir as missões. Como não é nada muito relevante, eu acabei não gravando eu falando com eles aqui, né? Falando não, né? Porque como eu disse, só tem ali escrito se você aceita ou não. Bom, vou continuar a história aqui. Se vocês gostarem do vídeo, por favor, deixem o like pra ajudar e compartilhem se possível, beleza? Vamos lá. Bom, 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 vamos lá. Vamos lá. Bom, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, 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 vamos lá. Vamos lá. Ókiego. Boca... Ó��O. Bom. Bom, vamos lá. Se você quiser fazer isso, eu quero fazer isso Nós estamos aqui no meio, mas... Eu não sei se você está aqui. Eu não sei se você está aqui, mas eu não sei se você está aqui. Então, eu acho que é o nosso objetivo. Não tem problema, né? Não, mas... Hum, acho que a gente tem que ter muito tempo, mas... Entendi. Então, vamos lá. O que está acontecendo? Não sei o que acontece agora. Preciso de preparação. Ok, então vamos escolher um membro. Você pode ter até quatro personagens no seu grupo de uma vez. Você escolhe com quem vai partir para Aventuras. Ah, agora sim eu vou poder mexer, então. Legal. Formação de grupo. O membro do grupo na primeira posição à esquerda é o personagem que você controla. Tente preencher o resto do seu grupo. Hum, vamos lá. Catalina-san. A Catalina se juntou ao grupo. Agora você pode editar o resto dos integrantes do grupo. Porém, o capitão ou a capitã tem que estar no grupo em todos os momentos durante a história. Certo? Vamos lá. Rosetta-san. E... Io. Vou fazer um teste aqui, pessoal. Ah, tá. Então eu consigo... Tá, beleza. Legal, legal. Deixa eu apertar trocar. Ah, eu consigo trocar de por aqui. Tá, sempre o que fica aqui vai ser o player. Legal. Tá, vai esses quatro. Eu vou controlar a Catalina-san. Bora. Então eu vouösse ver a sua primeira olha-se. É muito melhor. Então eu vou fazer uma equipe que está bem. Eu vou achar um teste de� cứuos no joinha. Então eu posso ver a minha posição de Mexico aqui. Bom, vencendo inimigos difíceis. Conclua missões para aumentar de nível e obter recursos para aprimorar armas e selos. Você também receberá pontos de maestria PDM usados para desbloquear novas habilidades e atributos. Episódios do Destino. Aprenda mais sobre um personagem jogando seus Episódios do Destino. Episódios do Destino são acessados no balcão da missão. Ali que era o modo online na demo também. Ok, se você for a preparação, vamos lá. Vou falar aqui pra ver. Você é um homem de um modo online na demo também? Mas, na verdade, eu tenho que ter uma pedaço de todos os países, e se gostar, eu não posso ter uma pedaço de todos os seus Episódios do Destino no balcão. Tá, quando entrar as missões, vai garantir recompensas. Selecione jogar online pra encarar missões com outros jogadores. Teste essa opção quando estiver a fim de um jogo cooperativo. Hum, interessante. Tá, peraí. Deixa eu ver o episódio do Destino. Os episódios do Destino são histórias especiais específicas de um personagem. Mais episódios serão desbloqueados conforme o jogo progredir e os personagens subirem de nível. Será que meio que mostra, então, a história de cada um? É, pelo visto, sim. É, fala um pouquinho de cada um aqui. Eles fizeram isso daqui, então, basicamente pro pessoal que não conhece o original, né? Seria o jogo de celular, e pra quem não viu os animes, poder entender um pouco melhor dos personagens. Por exemplo, Rosetta. Mulher misteriosa que guia a tripulação de Dijeta pela jornada. Rosetta é a encarnação da besta primordial, Rose Queen, e já viajou com o pai de Dijeta no passado. E se fosse o protagonista masculino, estaria o nome dele aqui no caso, em vez da Dijeta, né? As configurações da sessão permitem que você defina como será a sua experiência de jogo online. Elas aplicam-se a todos os jogadores que participam de sua sessão. Ao jogar online, você poderá se comunicar com outros jogadores. Mensagens de bate-papo enviadas em idiomas diferentes podem ser exibidas incorretamente. Respeite a comunidade. Não envie mensagens que sejam ofensivas e violentas. Tenha a intenção de assadiar, ameaçar ou contenha informações pessoais. Siga os termos, ok? Ah, tem que compor Brasil aqui, ó. Legal. Nome de jogador, por favor, não use palavras impróprias ao conteúdo. Ah, vou deixar a Dijeta mesmo. A prevenção de spoilers desligado, não tenho problema com isso. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Eu tenho que tirar uma dúvida aqui, gente. Eu vou criar uma sessão, jogar online aqui. Eu vou até pausar a gravação pra vocês, vai ser um segundo só. Que eu preciso saber se o XP da missão online vem pra todo mundo dos personagens ou só o personagem que a gente tá usando. Então, eu volto em um segundo aqui pra vocês. Salve, galera. Beleza? Eu tô de volta. Galera, infelizmente eu testei aqui nas três missões que tem disponível no modo online e eu não consegui achar ninguém. Mudei região do Brasil pros Estados Unidos e não achei. Acho que como o jogo saiu praticamente agora, então a maioria tá fazendo modo história e quase ninguém tá indo pro online ainda, né? Então acho que é por isso. Eu vou deixar pra uma outra tentativa quando eu não estiver gravando, tá bom? E eu cortei justamente pra não ficar comendo tempo. Nossa, se fosse esses 10, 15 minutos que eu fiquei comendo tempo ia ser em vão, véi. Ainda bem que eu decidi pausar a gravação. Bom, vamos continuar aqui. Vou controlar a Catalina. E vamos lá. 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 A fronteira ocidental. E vamos lá. E vamos lá. Tormenta no horizonte, capítulo 2. Agora já foi. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Que bom que eu tô explorando aqui, velho. Braca. Ai, cadê os outros, velho? Será que tem algum lugar que eu não vi ainda? Porque aqui não dá pra ir. Dá pra cair aqui? Não, não dá. Meu Deus, imagina se eu desce. Bom, pelo visto, aqui nem todo mundo aparece aqui. Pelo que eu tô vendo, né? Ok, sem problema, não. Ok, então... Partir, partir. Ir até o próximo objetivo, sim. É um pequeno pão, mas eu vou te desculpar. Ah, tem um monte de linhas aqui, né? Sim, é um lugar que eu moro com os dois. O que é que eu moro com o meu? É um lugar que eu moro com o meu. Mas, o que é o lugar que eu moro com o meu? Sim, eu não vou para. Todos estão morrendo para o seu lugar. O que é o Tempeiro? O que é que é o lugar? É um lugar que eu moro com a folha. E é um lugar que eu moro com rosa. O que? Veja... Onde está o rosto... É algo estranho... O que? O que é isso? Isso... Isso... Não... Não... E aí Aí E aí E aí Então E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Tchau. 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 Ataque Conectado De novo Su Ele é bem tranquilo, é só matar os gobos A Catalina é muito forte, meu Deus Tem mais Vou só fazer um teste aqui Ó, quando tá no meio do combate Não dá pra trocar, realmente, ó Tá ligado? Mesmo se eu apertar o touch, não vai Antes de iniciar qualquer combate Vocês tem que escolher bem quem vocês vão controlar Não pode dar ruim Ok, tem mais um ainda Pronto 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 Isso é tudo Vamos ajudar os que estão pegando Pronto 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 Segundo Pronto Entendido! Obrigado... Fui... Todos estão sem nada... Você é muito legal! Isso é o que você quer dizer! Isso é o que você quer dizer! Obrigado! Mas você tem que ter um lugar que você tem? Ok. Vamos lá. Vamos lá. Se você for um vento de fogo, você pode ter um bobo de fogo. Vamos lá. A gente vai ter um vento de fogo. A gente vai ter um vento de fogo. É, gente, eu joguei a demo depois fora das câmeras, né? Não vou lembrar onde tá tudo, provavelmente, mas vou pegar o que der, velho. Eu acho que pra cá, por enquanto, não tem mais nada, né? Deixa eu só conferir mais uma vez aqui. É, não tem não. É, não tem não. Vou pegar aqui. Cuidado aqui, gente, que aqui cai, viu? Eu vi um japonês testando na demo e ele caiu, velho. Deixa eu descer aqui. Acho que eu não desci aqui na demo, velho. Ah, isso que eu vou fazer! Ah, isso que eu vou fazer! Qual é? As vezes é. A-mãe, todos passam bem. Ah! Vamos até até chegar. Aqui é Warren. Você está nas escolas em frente. Eu não consigo perceber. Onde está? Todos, se for. Tem como eu descer, tem uns bichos voando ali, e tem na esquerda, se eu me lembro bem, para cá mesmo também. Meio que dá no mesmo, qualquer caminho que a gente escolha aqui. A gente vai descer. A gente vai descer. A gente vai descer! Não tem a linha de carro! A gente vai descer! Não tem nada, não tem nada! Não tem o suficiente! A gente vai descer. O povo morreu. E pronto! Gente, eu vi uma galera comentando aí na demo, e na internet o pessoal se dividiu, falando que o jogo está poluído, até eu discordo. Sinceramente, eu não vi nada demais aqui. Achei que foi frescura da galera. É minha opinião sobre isso, pelo menos. É uma coisa que eu queria que desse para fazer, é controlar a câmera quando a gente está no meio do combate, para poder olhar melhor o cenário. Na verdade, talvez não tenha inimigo vindo pelas costas e tudo, né. Infelizmente não tem como. Mais nada aqui, ok. Então vamos salvar o pessoal primeiro ali. Depois eu subo ali naquele cantinho ali que eu lembro que eu fiz um negócio na demo ali. Olha lá. Não vou usar o especial até ter o boss de fato. Ele da mãe. Eu fui fazer ataque conectado, ele me acertou. Virou a importância de poder virar a câmera, porque quando eu travo o alvo eu não consigo virar em volta ainda assim. Sem perder o alvo que eu tô mirando. Agora se eu não tiver mirando sim, aí é diferente, ó. Aí dá pra girar. Mas eu acho que poderia dar pra girar sem perder o alvo de vista. Ó, tesouro encoberto. É, será preciso um pouco mais de esforço pra abrir estes baús de tesouros tentadores. Toque no baú e colete todas as pedras de miragem antes que elas sumam para receber a recompensa. Ah sim, eu lembro. Foi isso aqui que eu fiz na demo. Vou tentar ver se consigo a tempo isso aqui. Isso! Pega! Pronto. Eu lembro que eu matei um bicho ali em cima também, né? Que ele veio, eu matei falando que não dá aqueles dragão ali. Mas por enquanto eu vou ignorar eles, não tem necessidade de eu ir matar. Vamos direto pro objetivo, é salvar o pessoal ali. Venham! Isso! Vem cá, meu amigão. Você mesmo. Tirar a mira desse aqui e pegar esse aqui em cima. Ah, caiu é. Não tem problema não. Opa, esse bichinho aqui. Vai explodir? Ah, tá, vi segui a explodir, velho. Não lembra desse bicho aqui. Vai morrer também. Vai, meu amigão, morre aí, vai. Vai, meu amigão. 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 Ok, eu vou deixar o Tomi. Você está bem. Vamos para o caminho. Você não pode deixar de deixar. Eu... estou vivendo. Vamos lá, está tudo bem. Jojo, vamos lá. Obrigado! 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 Todos, obrigado. Então, não tenho certeza de que 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 não tenho certeza. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra cá. Ah, tem ali, ó. Eu acho, né? Ou não, peraí. Confira aí. Tem? Ah, tem sim. Tá, então em cima da cidade lá eu lembro de ter visto algo lá, não deve ter sido impressão não, né? Bom, o jogo vai deixar voltar pra certas partes. Ah, isso aqui eu tô ligado que é um boss secreto que descobriram depois, né? Mas eu não vou fazer não, gente, senão vai demorar muito. Quando eu estiver fora das câmeras eu faço só pra pegar um x-play e tudo. Já tô vendo que deve ter até troféu pra derrote todos esses boss aí. não, né? Hum, mas... não, né? Eu vi os bichos, mas eu vou pegar aqui primeiro. Vocês tem mais alguma coisa? Não. não. Fui matar logo. O que eu vou pegar aqui? O que eu vou pegar? O que eu vou pegar? O que eu vou pegar? Mãe, eu vou pegar. Leveu up aí, ó. GG. E é o grupo todo que ulpa, pelo visto, viu? Ó, amigo meu tinha comentado e realmente aqui ó, confirmando, ó. Ó, dá pra alterar quando tá fora do combate, ó. Agora eu vou controlar um pouquinho a... a... a Digetta. Eu também vou lutar! Controlar a Capitã... De novo, tá escrito ali? Deixa eu ver se mudou. Agora que eu li o que tava escrito ali em cima. Realizar combos aumenta o nível de artes adeptas da Capitã. As habilidades ficam mais fortes em níveis maiores de artes adeptas. Então domine seus combos. Vamos lá. Calvam o pessoal lá. Tenham! Vem cá. Vou tirar a mira. Ela não tem cura ainda, mas eu vou colocar depois. Tá, meu amigão? Eu não posso fazer o filme. As minhas contra as minhas contra as minhas cruzadas. Eu vou acessar. Eu não vou fazer o filme. Ai! Vai! Eu vou fazer o filme, tá vendo? Vem cá! Eu vou acessar. Oh, meu Deus. Vem cá. Vermelho agora. Pronto, Catalina. Não tem nada pra me pegar aqui. Ah, tem ali em cima. Peraí, deixa eu soltar o pessoal. Deixa eu catar lá. Opa, aê. Ah, meu Deus. Vamos lá, a Catalina mandou. Vamos lá. Vamos trocar pra Catalina, aproveitar que eu não entrei em combate ainda. Droga, fui pular pro lado, não deu bem. Procurei todo mundo. O tempo de conexão é acionado quando o nível de conexão chega a 100%. Ah, tem sincronia perfeita. E cada membro do grupo realiza um ataque conectado. No tempo de conexão, o inimigo fica mais lento e você recebe vários efeitos, como o poder de ataque aumentado, regeneração de vida e recarga de habilidade mais rápida. Mas ele morreu bem na hora, né? Então não fez diferença. Então, já está tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Tchau, tchau. Peraí, gente. Ah tá, vou ter que ir lá direto, tá? Eu queria pegar o negócio ali. Vamos lá, então. Peraí, gente. 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 Peraí, aqui, gente. Peraí, gente. Peraí, gente. Peraí, gente. Peraí, gente. Peraí, gente. Peraí, gente.